Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma live All Right Sem Filtro, a nossa live que acontece toda terça-feira às 16 horas aqui no nosso canal do YouTube, na fanpage da All Right no Facebook e também no nosso perfil no Twitter. Hoje temos mais um episódio, terceiro episódio da nova série Sotaques do Brasil. Esse é um projeto que é uma série permanente de lives quinzenais que acontecerá sempre às terças-feiras às 16 horas, como de costume, onde nós vamos trazer aqui nossos parceiros para contar mais sobre as suas regiões, sobre a economia local, audiência, linha editorial e as características dos seus portais. All Right é a maior rede digital regional do Brasil. Nós valorizamos o engajamento e audiência dos nossos parceiros, que atuam levando o conteúdo e informação de qualidade aos seus leitores. Então abrimos esse espaço, onde eles vão falar da sua história, da linha editorial, do conteúdo, das características da sua região. E a live de hoje é sobre a região de Rondônia, mais precisamente do interior de Rondônia. Vamos dar um zoom na cidade de Rolim de Moura, que está localizada na região da mata, com a temática, como conquistar o reconhecimento de marca com audiência local. E aqui comigo tem o nosso convidado, o Gregório Max, sócio-administrador do site Rolim Notícias. Ele está aqui representando a região de Rondônia, onde nós temos também outros parceiros por lá. E além do Gregório, eu tenho o prazer aqui de ter comigo a Márcia Chagas, nossa coordenadora comercial. Aproveito para pedir aí, quem está acompanhando pelo YouTube, que pode clicar e se inscrever no nosso canal para receber os vídeos aí, ficar sempre atento às novidades e novos conteúdos. E se marcar o sininho ali de alerta, vai receber um e-mail para avisar também. Então, antes da gente começar, a gente espera um pouco o pessoal chegar aí. A gente começou um pouco atrasadinho hoje, mas não é um problema. E Gregório, pode contar um pouco aí por que que você acabou se atrasando? Gente, o cliente tem preferência, né? Peço desculpa, peço desculpa. Rondônia já criou uma péssima impressão aí para vocês. A gente está promovendo um evento, ajudando a transmitir um evento de um cliente aqui e eu estava envolvido ali na produção, organizando e eu me perdi na hora. Que sorte que a amiga aí me lembrou da hora. Então, assim, a gente está em Rondônia, sou o Max, a gente tem o site Folha em Notícias. A gente está muito feliz aí de poder estar participando dessa live com vocês. Sou meio, não sou muito carismático na questão do vídeo, eu sou meio de bastidor, mas vamos tentar aí fazer um bate-papo, quem sabe contribuir aí com a empresa e comentar mais essa parceria que a gente tem junto aí. Que isso, o importante é o nosso conteúdo. E Márcia, dá um alô também para o pessoal. Oi, pessoal. Vamos aí conversar e desbravar um pouco mais do Brasil, que nós falamos todos os sotaques, estamos aí presentes em todos os cantos do Brasil, levando, então, aproximando, então, os anunciantes desses publishers regionais. Muito bem. A gente sempre espera um pouquinho o pessoal ir se acomodando e terminando aquela call para começar e participar aqui da nossa live, acompanhar e participar do... Aqui nos comentários, a gente já tem o pessoal que chegou, né, o pessoal da TV Fatos, que está nos acompanhando. Também, a gente sabe que tem muita gente que acompanha sempre no momento mais pós-live, né, pega e assiste a gravação, então, a gente também não se demora muito aqui nesse intervalo de interação e de espera aqui do pessoal, porque senão fica uma experiência ruim para quem assiste depois, que acaba sendo a grande maioria. A gente sabe que está todo mundo se adaptando a esse novo formato, né? E você está tendo uma experiência aí, né, Gregório? Você está em Rondônia, em Rolim de Moura, no 4G, né? Porque está aí, em um evento comercial. Estou em um evento comercial. Estou no 4G, eu estou na segunda maior cidade de Rondônia, em Giparaná, né, a 120 quilômetros de Rolim de Moura, aqui atendendo um cliente que justamente tem uma demanda de Wi-Fi. Eu vou precisar agora, o T.I. chegou, beleza? Então, a gente está com essa participação daqui de Giparaná, hoje. Eu sou de Rolim de Moura, mas a gente está com a participação em Giparaná. Ah, ok. Bom, mas você hoje representa todo o estado de Rondônia e toda a região. Se precisar, fazer a conexão aí através de outro equipamento? Você disse aí que o seu T.I. chegou. O meu Wi-Fi chegou agora. Eu acho que pode até melhorar a nossa conexão. Mas se estiver bom assim, a gente continua daqui. E se caso tiver alguma variação aí de travamento... Eu que estou acompanhando muito bem pelo 4G. Se você quiser, a gente continua. E se tiver de fazer uma interrupção, eu passo a mudança do Wi-Fi aqui, pode ser? Então, dentro do momento, está perfeito. Tem um pequeno ruído. Então, vamos continuar. Vamos continuar daqui, está tranquilo. E aí, se caso precisar... Tá? Vamos lá. Está bem. Tem um pequeno ruído só no microfone, mas acho que é uma questão técnica mais do que de conexão. Para mim, você está ótimo. Beleza, então. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa apresentação de sotaques do Brasil. Para iniciar, a gente fala um pouquinho da All Right, porque tem muita gente que está vendo aqui pela primeira vez. Então, nós somos a All Right, uma edtech que desenvolve tecnologia para marcas e publishers. Hoje, a gente entrega tecnologia proprietária para entregar mais contexto e segurança e transparência para o mercado. A nossa missão é tornar esse ambiente de mídia mais seguro para os anunciantes, mais rentável para o publisher e mais relevante para a audiência. Por isso, nós nos denominamos media scientists, entregando para o Gregório mais tecnologia para ele se conectar, não somente com a audiência local, mas se conectar com todo o Brasil, principalmente com os anunciantes. E na série de sotaques do Brasil, nós vamos falar da região da nossa rede. Tem mais de 300 sites parceiros espalhados por diversos cantos do país e que são normalmente a principal fonte de conteúdo das regiões locais e interioranas. A All Right for Brands é a maior rede de sites regional, alcançando uma audiência de mais de 50 milhões de usuários únicos hoje. E o nosso Zoom hoje é na região de Rondônia, mais especificamente em Rolim de Moura. E aí, vamos ajudar o nosso profissional de mídia que está em São Paulo, aí no seu home office, a chegar em Rolim de Moura. Bom, de São Paulo até Rolim de Moura são 2.531 quilômetros. Para conhecer essa cidade, 55.407 habitantes, com IDH alto de 0.7, uma cidade mais populosa do estado, ou seja, é uma cidade consumidora. Depois a gente vai ver algumas imagens aí do próprio site do Gregório, do Rolim Notícias. Mas para chegar lá, você pega o seu carro aí em Pinheiros, Moema, Perdizes, Vila Mariana, enfim, seja qual for o seu bairro de São Paulo, vai em direção a Campinas. Passa por Jundiaí, onde nós temos nosso parceiro Tribuna de Jundiaí. Depois passa por Rio Claro, do grupo Rio Claro Notícias, por São Carlos, temos o nosso parceiro São Carlos em rede, a O'Rite cada vez mais forte aí no interior de São Paulo. Atravessa o Rio Paraná e entra no Mato Grosso do Sul, rumo a Cacilândia, onde nós temos o nosso querido parceiro Cacilândia News. Logo em seguida, já entra no Mato Grosso, vai em direção a Rondonópolis, que não é em Rondônia ainda, mas segue até Cuiabá, onde nós temos diversos parceiros, como o Mídia News, o Folha Max, o RD News e muitos outros, mas não entra em Cuiabá, passa ali do ladinho, porque o trânsito ali em Cuiabá já é complicado, então passa por Várzea Grande, onde nós temos o nosso parceiro Lapada Lapada, e segue rumo a Cáceres, onde fica o Cáceres Notícias, também parceiro da O'Rite, e entra em Rondônia pela cidade de Vilhena, onde fica também o nosso parceiro Portal Extra de Rondônia. Daí é só mais de 250 quilômetros e aí chegamos a Rolim de Moura. Expliquei bem a viagem, Gregório? Expliquei bem a viagem, mas se quiser de vim de avião também, nós temos um aeroporto aqui a 55 quilômetros, você pode pegar o voo, acho que da Azul, acho que atende aquela, atende esse tráfico ali, e você chega até Cacoalco, que estamos aqui a 56 quilômetros aproximadamente, em Cacoalco, bem próximo, cidade bem próxima, é toda de asfalto, se quiser permutar, se quiser fazer um turismo por lá, a gente tem um Selva Park, que é um parque, parque ecológico lá, que tem vários, para você passar um final de semana com a família lá, é bem agradável, e é bem próximo do aeroporto de Cacoalco, e também a gente tem um, já temos projetos, não estamos em casa na URAIT ainda, mas tem o Cacoal Notícias, em Cacoalco, que é o site nosso lá, em breve a gente vai estar junto aí, e em Vilena, o Extra de Rondônia, mas temos o Veja Vilena, que próximo, em próximo 2021, que estaremos também parceiros da URAIT. Ah, bacana, esse é o nosso propósito, é poder contribuir com o jornalismo local, em diversas diferentes, né, e hoje, na região norte, a gente quer crescer, porque hoje a nossa cobertura na região norte é de 12,39%, a gente tem bastante a desbravar, porque é uma região muito grande também, a gente atende aí 1 milhão e 600 mil usuários únicos, e em Rondônia, a gente tem já 24,57% de cobertura, ainda tem bastante aí para desenvolver, né, a gente tem, além do Rolim Notícias, outros sites, como o Portal Guaporé, o próprio Extra Brasilândia, Notícias 190, e aí, na cidade de Rolim, onde é o território aí do Rolim Rolim Notícias, aí, né, a nossa cobertura é muito maior, porque vocês realmente têm uma grande influência local, com 65 mil usuários únicos, pelo menos na nossa contabilidade aqui, né, talvez no seu Google Analytics, possa ser até mais, e aí a nossa cobertura na cidade aí é acima, né, da metade aí da cidade de 50, aqui na, segundo o nosso lado aqui que a gente puxa do IBGE, 54,702 mil habitantes, e aí, né, o nosso papo hoje aqui é com o Gregório, já apresentamos, né, o sócio-administrador do Rolim Notícias, e aqui, né, alguns dados, né, de Rondônia e de Rolim de Moura, né, que é um polo regional e da área da mata, né, tem uma festa regional, que é a festa do milho, então aí a produção é mais, é a produção agrícola, imagino, né, em Rondônia, é o forte. A gente é forte aqui na parte do agronegócio, ele é bem pujante, inclusive no estado, foi o que, devido a essa pandemia, o que mais segurou nossa economia foi o agronegócio, o nosso seu estado aqui, ele é bem pujante. Em Rolim de Moura, temos a festa do milho, da igreja que é realizada pela igreja, na igreja Batista, que faz todo ano, é uma das festas, mas já tivemos festas tradicionais, que é a festa do Tambaqui, que não tem mais, que estão se resgatando essa festa, inclusive, nosso estado é famoso pelo Tambaqui, também, não sei se vocês acompanharam o noticiário, em Brasília, aqui próximo de Ariquemes, que é a nossa vizinha aqui, e a gente exporta Tambaqui também para o Brasil inteiro, nossa região muito forte, a questão da pecuária e do agronegócio. E o Tambaqui é, para quem não conhece, a gente está aqui falando para o Brasil inteiro, é um peixe característico da região, e é feito em criatórios ou é pesca artesanal? Não, não, ele é feito por represa, né? Ah, sim. Tanques, 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 criadores em tanques, né? E aí os produtores produzem em larga quantidade e praticamente exportam esse material. Manaus é o que mais consome, mas eu sei que a região de vocês também tem exportado bastante peixe aqui no nosso estado. Sim, é o Adoro, peixe de rio. E o grão, o grão mais produzido aí é o milho? O milho e nossa região tem crescido muito a questão do soja, também o soja vem crescendo bastante aqui, principalmente em Rolimora, era uma, até um tempo, há 3, 4 anos ainda era algo que ainda não tinha tanto, vem crescendo muito a produção de soja, a produção de arroz também, que automaticamente, quem produz esse tipo de grão, ele faz o manejo do solo, né? E começa com safrinha, com milho, o arroz e o soja. Em grande quantidade, seria esses dois tipos, esses três tipos de grão, o soja e o milho. Apesar da festa do milho, a nossa cidade não é tão tradicional na plantação de milho, não. Ah, sim, a festa ficou, mas a cultura foi mudando ao longo do tempo. A gente teve várias já, a gente teve várias festas tradicionais aqui, igual falei, a festa do samba aqui, aqui tem festas comemorativas, tínhamos um carnaval meio que quase Rio de Janeiro, parecido com a escola de samba e também se, devido a esse momento que a gente passou, acabou pausando essas programações, mas a festa do milho é a que mais se manteve tradicional aqui na nossa região, na nossa cidade. Sim, que bacana. A região, a região do agronegócio sempre tem muitas atividades, feiras, eventos locais, assim, a gente tem percebido que pelo interior do Brasil, toda cidade sempre tem esse hábito, esse costume, assim, e é bacana a gente poder falar sobre isso e levar esse conhecimento de que não são todas, as festas, elas mudam, né? Não é só as mesmas festas que todo mundo... Sim, sim. Aí tem as regionais, né? Enfim, tem... Cada região tem a sua festa regional específica, né? O forte aqui do agronegócio também é a produção de carne. A gente tem aqui o JBS, temos a Fiboi, temos... Em nossa cidade, temos o frigorífico próprio, que é o Figoiza, que é um frigorífico com cortes mais prêmio, né? Que é a nossa região aqui, que as pessoas, os proprietários foram para fora fazer um treinamento e trazer esse tipo de corte para cá era uma novidade, né? Que só os grãos tinham, e em nossa cidade já é um polo educacional também, né? Antes era Cacuau, a nossa cidade tem três faculdades particulares aqui, que são referências, inclusive uma federal que é o VIR, né? Então aqui tem a Farol, que é a faculdade do Rio de Moura, tem a Unopar, tem a... A FSP, que é também, agora está em outro grupo, mas a nossa cidade, ela é bem polarizada. Antes ela era conhecida como a capital da Zona da Mata, porque a nossa cidade aqui, elas são bem próximas, né? Quando a gente mora aqui para um raio de 50 quilômetros, a gente consegue atingir aí mais de 10 municípios circunfiziantes aqui. Então, assim, Rolim, ele é estrategicamente, ele é meio polarizado, né? Então, a economia aqui é bem pujante. Eu até separei aqui algumas... Márcia ia fazer uma pergunta, né, Márcia? Não, não, eu ia fazer uma observação que a gente tem muitos anunciantes aí do agro, né? Do segmento agro. Então, para cada público que eles têm, né? De cada cultura, eles têm interesse em falar com determinadas regiões e a força dos publishers locais, né? É muito forte quando a gente... Que é onde o produtor se abastece de notícias locais, né? Então, é uma maneira de se aproximar do produtor trabalhando num contexto favorável, né? Então, foi isso também que eu te perguntei mais, porque como eu tenho bastante contato com os anunciantes, também é interessante eu ter esse conhecimento maior. E o mercado consumidor aí, qual é o tipo de anunciante e você costuma trabalhar localmente? Então, eu venho trabalhando com o site Poli Notícias. É um projeto que nasceu há dois anos atrás, né? Eu fiz um ano de laboratório, que era algo que eu não dominava, ainda não domino. Considero um expert na área, estou constantemente estudando, aprendendo, até porque a gente está bem pretencioso, né? A se trabalhar uma rede de portais, porque em Rondônia temos... A referência que temos de rede é... G1, esses grupos que são grupos que também acabaram desfragmentando a audiência deles fazendo os polos regionais, né? G1, G1, A, B, C, e aí eu também estou trabalhando essa ideia de desfragmentar. Mas o portal Rolinho Notícias, ele nasceu com anseio realmente de estudo, de aprendizado, que a gente tem crescendo bastante, inclusive na audiência, mas a ideia é mais mesmo aprender como é que funciona esse nicho de mercado. E hoje o nosso público-alvo é o público, é o cliente público, né? É o governo, o Estado, prefeituras, a Assembleia Legislativa. A gente tem atendido pouca demanda local. Porque a cultura ainda local, ela é ainda muito desvalorizada. O cliente local, ele não entende ainda como é que funciona a compra dessa audiência. E ainda os próprios sites ainda não têm uma cultura de valorização. Então, para mim, hoje, meu foco inicial, eu estou trabalhando outras ideias, inclusive parcerias com vocês, para aumentar o meu faturamento. Mas hoje o meu público-alvo mais é o público, não é o privado inicialmente. O privado vai ser através dessas parcerias, entendeu? Porque vender o banner, provavelmente, no site, ainda não está sendo tão satisfatório. A gente tem feito alguns trabalhos com mídia social, agregando, porque a gente tem a produção de... A produtora aliada ao nosso trabalho, né? A gente tem, na verdade, a gente tem uma emissora de TV anexada ao nosso site, que produz muito conteúdo de vídeo. Temos a produtora. Eu já tive uma agência de publicidade, então já temos uma certa facilidade de trabalhar a parte de produção e anúncios, atender o cliente final na parte do audiovisual, que a gente tem fomentado em cima dessa ideia da prestação de serviço também. Eu ia te perguntar isso. Esses anunciantes que tu falou, que a maioria dos anunciantes de vocês vêm de governo, né? E eles vêm via agência, então, vocês têm contatos também bastante com as agências. Temos. Temos um bom relacionamento com as agências do Estado, as agências regionais também, né? Através das prefeituras, das câmaras, de vereadores, do próprio governo, da Assembleia Legislativa, a gente tem um bom trânsito. Até porque a gente tem muito tempo de mercado e, através da TV, a gente conseguiu traçar esse bom relacionamento e a própria credibilidade que a gente tem no mercado jornalístico, né? A gente veio do ramo de TV e agora se aventurando no jornalismo, mas, assim, já trazemos aquela mesma identidade que a gente tinha da TV e vem da própria essência da nossa empresa. O formato de trabalho, a linha de editorial, a isenção, a checagem da informação, enfim, é isso aí. A gente está trabalhando forte no nosso portal de notícias também, que é abastecido diariamente, no tempo real, com informações aqui da nossa região, da cidade, ou até mesmo da nossa região mesmo. Sim. Isso é fundamental para o anunciante, é investir, expor a sua marca em sites confiáveis, em sites que verificam o conteúdo, que produzem conteúdo de qualidade. E você está falando, então, que a sua origem é TV. E aí, casualmente, hoje, nesse momento, você está fazendo uma live. Conta um pouco a sua história com as lives. A nossa live, a gente começou uma parceria, que somos parceiros até hoje, da TV Jornet. A TV Jornet é uma TV pioneira, se não me engano, no estado de Rondônia. Ela foi uma das primeiras que começou a se aventurar no ramo de streamer. E o George, que é o diretor dessa empresa, a gente tem um bom relacionamento, a gente tocou muitas figurinhas juntos, transmitindo muitos eventos. E eu vim para o interior, né? E aí, tipo, aqui não tinha o que a TV Jornet fazia na capital lá. A gente trabalhava. Então, eu comecei a representar como se fosse a TV Jornet do interior, fazendo transmissões. Comecei fazendo transmissão de presidência religiosa, depois atendendo até mesmo... Hoje, a gente atende um cliente público, né? A transmissão de sessão de câmara. Mas a gente tem... Hoje, a gente domina bem esse mercado do web jornalismo, porque a gente está há mais de 10 anos só fazendo esse tipo de serviço, né? Prestando esse tipo de serviço de transmissão. Então, a gente... Desde com a internet, a via rádio, com as precariedades, a gente já tinha aquela dificuldade, a gente conseguiu superar na época, né? Com agora, a fibra ótica chegou também na nossa cidade, na nossa região. Praticamente, a nossa cidade é 100% fibra ótica. Olha isso, bacana! A gente conseguiu bastante. Em Rolente Moura, temos 100% fibra ótica na nossa cidade. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Sim, sim, deixa eu... 100% fibra ótica. É a nossa velocidade da internet, que é em vista do que eu percebo das grandes metrópoles aí, que já tem há muito mais tempo já essa vantagem, né? de estar... A gente tinha essa precariedade, mas hoje, Rondônia, pode ser Rondônia, ela já não tem mais essa dificuldade. Às vezes, como as pessoas que não conhecem Rondônia acham que aqui não tem internet banda larga, não tem fibra ótica, enfim. Agora, os provedores que dominam o mercado, né? E a... Olha aqui, né? Isso, isso. É um parceiro nosso, inclusive. Eu trouxe aqui um vídeo, que é do próprio YouTube do site Rolim Notícias, mostrando a reinauguração da System Telecom. Isso, a System é um parceiro nosso que a gente, desde quando eu comecei a TV, a gente viu essa empresa lá começar, literalmente. Uma estrutura bem humilde, né? E hoje a gente vê ela no estado todo. A sede é bonita. É, é uma sede bonita. Esse é o Sérgio, ele é um parceiro nosso também. Além da System, também tem a Rolinet, que é parceiro nosso também. Ela também é uma empresa que está se distribuindo no estado todo. Sim. E aí, você vê que as empresas de telecom e fibra ótica aqui na nossa região são empresas que realmente são pujantes. e graças a ela, o mercado aí de... Esse mercado web, né? As pessoas, cada dia mais, estão conseguindo ficar conectadas e conectadas e conectadas e consumindo conteúdo e a gente consegue produzir para eles aí e deixar eles mais conectados ainda. E os anunciantes chegam até o povo aí, né? Porque tem internet para levar o anúncio em vídeo, carregar bem o display em HTML5, pesado no site às vezes, né? A gente tem que ter dificuldades e é uma alegria poder contar isso, né? Para a nossa audiência aí que o Rio de Moura e toda Rondônia está bem conectado. O seu? Não, está bem servido. As empresas de telecom aqui realmente investiram muito na estrutura, na infraestrutura, em treinamento, em capacitação e eles atendem muito bem os clientes, não só esse provedor, mas eu posso dizer que os outros concorrentes também. A nossa cidade, graças a Deus, ela se beneficia disso e consegue isofluir. E até mesmo as empresas que também usam esse serviço de fibra ótica, Intranet, né? Consegue trabalhar suas redes de mercado, redes de associações cooperativas, usando essa infraestrutura e as cooperativas que os provedores, esses grandes provedores de internet que a nossa região tem, consegue conectar em outras cidades. porque esse provedor aí mesmo, ele não é só em Rolim de Moura, ele tem várias cidades e ele tem uma rede interligada que consegue conectar o mesmo sinal para outras cidades também. Bacana, a gente está vendo aqui imagens aéreas de Rolim de Moura, um vídeo que encontramos aí pelo YouTube. Esse é o centro de Rolim de Moura. Esse aí é o centro de Rolim de Moura. Esse é o centro de Rolim de Moura. Esse é o centro de Rolim de Moura. Literalmente, centro. É uma cidade bastante urbanizada, né? Se vê que o centro ali é uma cidade bastante urbanizada, já para uma cidade de 50 mil habitantes. Se vê que tem uma economia forte na cidade. Economia forte. E para quem trafega na cidade, ela é uma cidade bem aconchegante, porque as ruas são bem largas, a cidade tem bastante estacionamento. Então, assim, quem quer fazer compra, não tem as dificuldades que as grandes metróboles têm. A gente tem que se ver que as nossas ruas são bem largas e fáceis de trafegar. É, e o pessoal aí deve comprar bastante caminhonete. Justamente. Aqui o pessoal investe na mobilidade. Essa daí é a igreja Nossa Senhora Aparecida, a igreja matriz, inclusive que nossa empresa atende esse cliente aí transmitindo as vistas. A gente transmite as vistas todas as terças, quintas e domingo, a gente transmite as vistas dessa igreja aí. A igreja Nossa Senhora Aparecida. Paróquia Nossa Senhora Aparecida. É a igreja matriz aqui na nossa cidade. É a igreja bem antiga. Foi uma das primeiras construções, grandes construções na nossa cidade, e ela é bem no centro da cidade. Então, vocês são a Rede Globo de Rolim de Moura? Nada, nada. A gente tem feito um trabalho, como eu disse, em Rolim de Moura há mais de 10 anos. Eu trabalho na comunicação há mais de 10. Eu já passei pela Rede Amazônica, já passei pela Rede Record, pela Rede TV, na parte de produção. Eu sempre gostei muito da parte de produção. Do audiovisual mesmo, a gente tem conseguido produzir bem a parte de vídeo. E aí, a gente veio se esforçando e acabou fazendo parcerias. Eu trabalhei, fiquei 10 anos no SBT, representado aqui pela TV Alamã. Ultimamente, a gente mudou para a Rede Record. Essa é a Gisbanha, a nossa apresentadora. A gente tem programação ao vivo, diariamente. Temos um estúdio de televisão aqui também. Que a gente também faz uns teasers no site. A gente teve mais programação local. Ultimamente, a gente se esforçou mais a qualificar em quantidade. Então, a gente tem um programa, mas um programa com mais qualidade. Temos uma novidade para 2021, que a gente vai fazer um jornalzinho de final de tarde. E um programa de entrevista, que é para comentar a nossa região, com os empresários. Entrevistas relevantes aqui da nossa região. Nosso canal do YouTube já tem mais de 70 mil inscritos. É um canal que vem crescendo exponencialmente, apesar de a gente não ter uma estrutura de pessoal para ficar cuidando daquelas técnicas que precisam para poder o canal crescer. Mas ele, organicamente, a gente tem a média de 3 mil inscritos mensais. Assim, orgânico mesmo. Já temos, inclusive, um faturamento acima dessa renda acima desse canal do YouTube, que é outra opulência que entra. E a gente tem um formato agora para vocês. A gente tem um formato novo agora para você, para rentabilizar esses vídeos do YouTube no site. Legal. E esses vídeos estão no site nosso também. Voltando para a parte do Rolê Notícia, o Estúdio Max, o site Estúdio Max, ele nasceu justamente para poder centralizar nossos vídeos do YouTube. Porque o usuário, quando começou a ideia do YouTube, as pessoas não achavam esse canal na internet. Ficava difícil. Onde que eu acho os vídeos de vocês? Aí eu falava, pesquisa assim, assim, assim. E as pessoas tinham dificuldade. Eu falei, rapaz, vou criar um site, vou centralizar o vídeo lá. E aí a pessoa entra no site e assiste o YouTube. Assiste os nossos vídeos que estavam ligados no YouTube, na verdade. Usando a plataforma do YouTube para a gente poder se incluir da plataforma deles. E aí foi fomentando essa ideia e a gente acabou indo para o web jornalismo. Mas eu fui bem existente por muito tempo essa parte de entrar no web jornalismo. Porque eu sempre fui muito fixo com a qualidade. Eu só invisto naquilo que eu consigo realmente entregar. começar um site e não conseguiria abastecer, não ter uma equipe, não ter uma exclusividade. Pelo fato de estar com a TV seria um investimento a mais. Então hoje eu tenho duas empresas, hoje eu tenho duas empresas. Uma empresa cuida só da TV e uma empresa cuida só do site e desse serviço de streamer que eu faço, prestação de serviço, agência de notícia. A gente também presta serviço de assessoramento, né? A gente também como agência de notícia para a empresa, para o público privado. para o público mesmo, através das licitações que aparecem, a gente também participa nesse listo de mercado do jornalismo, prestando serviço para essas entidades que precisam. Sim, olha que bacana que tem uma cobertura de Paraná, Alto Alegre dos Parecís, Alto Floresta do Oeste, Vilhena, ou seja, vocês fazem uma cobertura em várias cidades e além de fazer cobertura em várias cidades, eu descobri também que vocês contam com vídeos enviados pela audiência, ou seja, vocês têm uma conexão com a audiência muito forte, né? Esse vídeo é impressionante. Sim. Esse vídeo aí tem quase dois milhões de visualização. É uma sucuri atravessando a estrada, foi enviado por um usuário do site, né? E já tem, se não me engano, ele passou de quase dois milhões de visualização, se não me engano, um milhão e pouco de visualização. Ou seja, a conexão de vocês com a audiência, ela é muito grande, né? O anunciante que quer vender caminhonete, por exemplo, para a audiência, né? De vocês, tem aí uma conexão muito forte com esse público que é forte no agronegócio, a gente vê aí passando, passou uma L200, Mitsubishi, Toyota, Chevrolet, Ford aí, que estão buscando essa audiência, podem se conectar através dessa audiência aí com a nossa tecnologia, né? Que a gente disponibiliza uma conexão direta, né? Do anunciante que está lá comprando na mídia até nós, encontra hoje o rolê em notícias acessível, e ela sobe, meu Deus, ela sobe o muro. Sim, a nossa mídia é bem localizada, e eu estou me centralizando muito nisso. Hoje, outros sites, outros portais, perceba, ela não morreu, tá? Ela não morreu, essa cobra, ela sobreviveu aí, o pessoal fez a cobertura ali, deixou ela voltar para o seu habitat. Mas a nossa meta, o nosso objetivo é ser uma mídia que tem... A Mari já está apavorada com a cobra. A nossa mídia ela é bem local, né? É uma mídia que... Além desse vídeo também, a gente tem um vídeo sobre... É um dos vídeos mais acessados aí, comitiva de boiadeiros, está até nos favoritos. Ah, já tem quase um milhão de visualização, que é algo extraordinário para a nossa região, que o pessoal transporta o gado pela estrada mesmo, nesse caso aí, a nossa equipe ela acordou de madrugada para poder cobrir esse material, a Gizane, se não me engano, que fez esse material aí, E a gente fez boa parte do trajeto onde esse pessoal foi fazer a... Se não me engano, é esse daí, que tem um milhão, um milhão, novecentas mil visualizações aí, e eles transportam o gado por terra, né? Ainda é, existe a nossa região, isso é mais um Pantanal, você vê isso, né? A nossa região a gente consegue ter esse tipo de... De ver esse tipo de coisa aí, de Alta Alegre ali, recentemente, passou ali um mil e duzentos cabeças de gado fazendo essa ação aí, que é bem interessante, muito legal, e é uns conteúdos que você percebe que o pessoal tem bastante relevância, né? E é algo tradicional, é algo inédito, né? Que você praticamente não vê em qualquer canal ou em qualquer trabalho. nessa época, igual eu disse, a gente estava com a bandeira do SPT aqui. É praticamente um evento, é praticamente um evento. Justamente, mas assim, é um evento mesmo, é algo que eles ficam bastante tempo na estrada e fazem essa... esse transporte desse gado até o frigorífico, ou até a fazenda que quem comprou, enfim, aí tem que ver qual que é a finalidade do produtor aí. mas a nossa... Até queria aproveitar para te perguntar, né? Também se existem datas específicas que movimentam mais, né? O mercado publicitário regional aí da tua região. Porque tu falou da festa do livro, né? A nossa região, ela é bem fomentada pelas datas comemorativas, né? Assim como vocês têm aí a Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Dias, aqui também nosso comércio é bem aquecido. A gente tem muita rede, né? A gente participa, inclusive, que tem americanas aqui, as cidades, que é uma rede nacional, uma rede de supermercados do estado que não é conhecida aqui, Mãos Gonçalves, que tem um estado todo, um mercado grande, está aqui na nossa região. Atacadistas também, tem bastante atacadista na nossa região. E é um mercado muito forte, né? A gente, além dessas tradicionais, a gente tem as datas comuns que o nosso mercado aquece mesmo. Agora, o Black Friday mesmo aqui, o comércio era só briga, placa e grita. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a Semana Farroupilha, né? Que é comemorado lá, que os gaúchos até perderam a Guerra dos Farrapos, mas comemoram, né? Então, a gente, eu queria te perguntar também, nesse sentido, se vocês têm algumas festas regionais que movimentam também aí o mercado, o que que tem aí na região? Tem a festa do milho, o que você já falou? Tem alguma outra? Aqui a gente tem a... Algumas universidades agora começaram a fazer os arraiais, a Farol faz o Farol Social, que é um evento na praça pública, e junta um monte de gente, faz barraca lá, e o evento arrecada, né? E ajuda, beneficia entidades, entidades, né? Precisa, uma pastoral da criança, casa da criança, enfim, as casas que precisam. E também tem o CER, que é o Centro Educacional, que ajuda crianças com necessidades especiais, e aí é uma festa muito grande na cidade, esse ano não teve, e por coincidência, essa entidade, a gente teve a oportunidade, feliz oportunidade, de ajudar a entidade com a sua arrecadação anual, que é através dessa festa. Esse ano foi feito por live, foi feito pelo estúdio, e arrecadou praticamente muito mais do que ela fazia na praça, através das barracas. e ela fez por live, e as pessoas ajudaram, mas tem a festa do CER, que é feita no chamado Espaço Alternativo aqui, que é onde os feirantes se reúnem para vender os produtos, e é um espaço bem grande, mas também alguns eventos na cidade tem lá, e aí o CER faz essa grande, é uma festa do meio do ano, praticamente uma raial mesmo, e aí ali faz as barracas, e cada empresa ajuda para essa entidade que ajuda as crianças, que tem necessidades especiais, ou tratamento especial, para poder ser educada também, ter a mesma condição, o desíduo normal, mas que todos têm as suas diferenças, que têm que respeitar. Sim, bacana, ver a vida social acontecendo. Basicamente seria hoje, em Rolim de Moura, essas duas festas. A festa grande tem a festa do chope, que tinha, agora tem essa pandemia, ninguém sabe mais se vai ter, se não vai ter, morre tudo, a festa é chamada, chamada Rolim Chop, que é feita no CTG aqui, essa é a cooperativa, a Rolim Crédito, a nossa região é potencialmente, com as cooperativas, inclusive a minha empresa, ela trabalha com o banco operativo, ela não trabalha com os bancos tradicionais, pelo atendimento, pela facilidade que a gente tem, e voltando às festas, finalizando a sua resposta aí, aqui tem a Expo Agro, que é uma festa agropecuária, que tem aqui, que o ano passado teve, esse ano a pandemia também não teve, teve que ser cancelado, mas Rolim de Moura tem grandes festas, é palco de grandes festas também, a gente tem tido bastante atrações nacionais, participando aqui, nesses eventos que tem na nossa cidade. E vocês fazem a cobertura da Expo Agro também, estou vendo aqui o, acho que esse aqui, estou achando aqui uma notícia aqui de 2019, que é uma cobertura de você, olha que bacana. É, foi o ano que teve, foi o ano que teve, isso daí é a arena, do nosso parque de exposição, aqui é um parque bem organizado, é um parque bonito, um parque grande, bem estruturado, camarotes aí em cima, geralmente a imprensa tem seu camarote também ali, a gente tem camarote, e a gente faz essa cobertura também, durante todos os dias, resumo da festa, a gente faz diariamente um resumo da festa, tanto para o site, como para a TV também. E é assim, a gente tem que aproveitar, a gente tem um reaproveitamento de conteúdo muito grande, e faz com que o nosso site seja um site diferenciado, diferenciado na questão do conteúdo, porque a gente tem muito material de vídeo, que é uma coisa complicada de se produzir, caro, né, para se fazer, a gente tem esse material vídeo, e temos a parte textual também, e que a gente consegue potencializar ao máximo, e a gente não segura informação, boa parte do material, às vezes é exclusivo no site, depois a gente fomenta na TV, não fica naquela, publica na TV, depois vai para o site. A gente procura sempre sair na frente, em alguns tipos de conteúdo, a gente não segura, não, a gente faz um resumo, às vezes, para o site, e faz um detalhamento, uma edição diferente para a TV, mas o material, ele é bem aproveitado aqui, com a gente. Dá para ver que é uma festa grande, né, tu tem ideia, assim, de quantas pessoas costumam circular, quantos dias dura essa festa? Cinco dias, aproximadamente, dura essa festa. Agora, números, vou ficar te devendo, porque, aí, só na reportagem, a gente vai falar. Mas, assim, a nossa região, a nossa região toda, é, justamente, a nossa região, aí, você vê que foi um dia fraco, a arte bancada não estava super lotada, mas, assim, tem, a festa, ela é bem, esse daí é o Ivo Cassol, conhecido nacionalmente, Ivo Cassol, teve aqui, uns problemas judiciais, aí, inclusive, a gente noticiou também, mas ele, ele foi o presidente da festa, ele é um empresário forte, da nossa região, e, inclusive, de empresa, na parte energética, né, através de usinas, também, contudo, inclusive, na nossa região também, ele é um empresário muito, é, conhecido aqui na nossa região, no estado todo, ele já foi governador do estado, Ah, sim. Aquele que apareceu no vídeo ali, é o Ivo Cassol. Que foi governador. Foi governador, ele já foi prefeito de Rolim de Moura, e já foi governador do estado de Rondônia. Sim. E senador também, um cara que, e Rolim de Moura, que tem essa outra característica, política, né, uma cidade que, fez grandes políticos, inclusive, no estado. Waldir Raup, é daqui, todo mundo conhece, teve uns probleminhas aí, com a Lava Jato, e tudo mais, mas, assim, ele é, ele não tem, né, enfim. Tem um político que já não teve problema, na questão, é, na justiça, mas, assim, falando do lado positivo, Rolim de Moura foi um, é uma cidade, que exporta grandes políticos, inclusive, no Brasil, né, um exemplo, é o, a Marinha Raup, que é deputada federal, que era de Rolim de Moura, o Waldir Raup, que também foi governador, foi prefeito de Rolim, foi governador, e também foi senador, por vários mandatos, e, e era de Rolim de Moura, né, agora a gente está com pouca representatividade, né, a política em Rolim, a gente perdeu um pouco dessa força, devido a esses problemas, né, esses escândalos e tal, mas a Rolim de Moura já foi mais forte, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas, assim, o Expedito Júnior, senador, é de Rolim de Moura também, já foi, já foi senador, atualmente, o filho dele é deputado federal, Expedito Neto, é de Rolim de Moura também, então, assim, a nossa cidade, ela é bem, ela é bem representada, politicamente, por isso, talvez, ela se desenvolveu bem, apesar de todos os problemas na política, apesar de todos os atropelos, os escândalos, mas, a gente conseguiu também se beneficiar dessa força, liderança, né, política no Brasil, o Waldir Raup, por exemplo, ele era presidente do MDB no Brasil, já foi, né, ele era de Rolim de Moura. Sim, exato, e mostra, assim, que a cidade, além de ser um polo econômico, né, tem também uma influência política grande. Sim, isso é algo que tem que ser levado em consideração. Sim, é, e às vezes, e o que a gente sempre quer passar aqui para a nossa audiência, é que, muitas vezes, quem está sentadinho no seu home office em São Paulo, não enxerga esse Brasil, né, não enxerga o impacto que o Rolim Notícias tem numa audiência super qualificada, né, que, bom, é uma cidade de 55 mil habitantes, mas tem uma influência em alguns momentos até nacional na política, por exemplo. Sim, inclusive, recentemente, em outro problema, em outro escândalo, né, que teve aí, que saiu no Jornal Nacional, é, uma operação da Polícia Federal, que os prefeitos ficavam, a operação reciclagem, não sei se vocês chegaram a ter conhecimento, saiu, inclusive, numa mídia nacional, né, a nossa equipe foi uma das primeiras a noticiar esse, e acompanhar todo esse processo de, de, apuração, Polícia Federal, a gente estava na, acompanhando, nas primeiras horas, então, é, a audiência foi grande, em cima das questões, a gente faz bastante coberturas, e coberturas que, realmente, às vezes, tomam proporções, é, além da nossa região, claro. Sim, e, acionamento, a gente acaba tendo essa expressão aí. Sim, e esse é o trabalho jornalístico, né, é o trabalho de apurar os fatos, né, doa quem quer. Um exemplo, um exemplo recente, é, justamente, é, uma coisa que a gente tem, é, uma coisa que a gente tem na nossa essência, é não trabalhar o trágico, né, a gente não tem só, a nossa ideia não é só a questão do trágico, de ter uma audiência muito voltada para o sangue, da notícia policial, né, a gente tem muito, trabalhado muito a questão da qualificação, da qualificação do, do, do conteúdo que tenha, tem, tem sido, é, recentemente, por exemplo, ontem, a gente produziu material riquíssimo, de agroindústrias, de, do agronegócio, a gente tem produzido muito conteúdo, assim, nesse início, a parte de comento mesmo, da nossa região, porque mostrar o lado bom, né, da notícia também. É claro que, às vezes, que é tráfego, né, aquela coisa que o pessoal gosta, que é, que a notícia é mais urgente, né, ela traz um tráfego, mas a gente tenta, mesclar esse conteúdo, com o, a notícia boa, a notícia pujante, a notícia que, realmente, traz um, uma positividade, um otimismo, para quem acompanha a nossa, nossa edição também, do site. Isso é muito importante, né, trazer um conteúdo, bem, bem produzido, porque, quando a gente fala com o anunciante, o anunciante, ele não quer estar, está aparecendo em tragédia, né, o anunciante, ele quer aparecer, num contexto favorável, pode até ser, numa notícia, que passe, por exemplo, fale, de alguma coisa que não está legal, mas dentro de um contexto que faça sentido, né, para quem, para o leitor, e que não, queime o filme da marca, né, então, cada vez mais, os anunciantes, eles se preocupam em trabalhar dentro de um contexto favorável, né, em sites relevantes. É, uma outra opção, que a gente, até um diferencial, referente a nossos, nossos colegas aí, é justamente em cima da notícia trágica, né, se você entrar na nossa, nossa categoria policial aí, a gente expõe as pessoas, protege as imagens, protege as fachadas das empresas, que, que às vezes, se envolvem em uma situação de desfavorável, né, ou algo que não é positivo, e a gente tem, tem tomado todo esse cuidado com a nossa linha aí, em preservar as pessoas também, em preservar o ser humano, porque o ser humano, às vezes, ele tem família, ele tem, às vezes não, né, ele tem família, e ele tem, ele tem, ele, ele, ele pode, pode ser uma notícia que acabe com a família, pode, traga mais tragédia para aquela, para aquele ser humano ali, que está passando com aquela dificuldade, uma morte, um acidente, enfim, já é difícil para quem participa, uma família que participa, a própria cidade que acompanha aquele fato, a gente também tem muito cuidado com esse tipo de tratamento, para a gente poder causar o mínimo de impacto possível na vida dessas pessoas, então, a gente é muito humano também, nosso, na nosso editorial, todo o cuidado que a gente pode ter na forma de trabalhar a notícia, sem exagerar, sem trazer muito, estar da IAS, né, às vezes, tentando ser mais, é, ético possível, para poder passar a informação, deixar o leitor, com a atenção merecida, mas de forma também consciente que aquela notícia pode impactar negativamente através daquela, daquela pessoa que está sendo noticiada. Não, e faz muito bem, porque, esse é o jornalismo de responsabilidade, né, os nomes devem aparecer como é relevante para a audiência e para o fato, né, muitas vezes, expor as pessoas simplesmente para conseguir mais page views, né, mais visualizações, mais compartilhamentos na rede social, está fazendo mais mal do que bem, né. É, a gente não tem essa, a gente não tem essa vontade, a gente não tem essa característica, eu acredito que a nossa essência, é, desde quando começou a nossa empresa, a gente sempre trabalhou nessa linha, eu acredito que se for para ser diferente disso, a gente não, não estaria no mercado e a gente não condena quem faz, quem tem a opção de fazer, inclusive algumas matérias a gente não publica, tem alguns tipos de, alguns tópicos, né, alguns tipos de, a gente não faz questão de publicar, mesmo que a gente sabe que a gente perde aquela audiência, mas eu acho que também tem, a gente tem que ter, tem que trabalhar uma audiência também com respeito de quem está do outro lado assistindo, lendo, acompanhando a nossa programação e é o que a gente tem feito e tem dado certo e a nossa empresa em relação à nossa concorrência, falar agora da relação à concorrência, os portais que já existiam há 10 anos antes da gente, hoje a gente praticamente é, é um dos líderes aqui de audiência, pode-se dizer, é, muito localizado, nossa, nossa, muito localizado e tendo essa preocupação e esse respeito com o nosso leitor, nosso seguidor que faz acompanhamento diariamente com as nossas notícias do site. Sim, que bacana, que bom ouvir, que bom saber aí que, da qualidade de vocês, acho que a gente conseguiu mostrar bastante aqui do trabalho, né, de vocês, da qualidade e do impacto que vocês geram, que o Rolim Notícias gera na região e, na verdade, em todo o estado e em alguns momentos até em nível nacional. Quem quiser conhecer mais o Rolim Notícias é rolinotícias.com.br está lá, depois também tem vídeos lá no YouTube, tem toda toda a cobertura jornalística nas redes sociais também. Eu convido o secretário a dar um recado final para a nossa audiência que a gente vai se encaminhando aqui para o nosso final já. Gregório, quer dar um recado final para a nossa audiência? A gente agradece muito a minha... A gente tem, como você já mostrou o nosso canal do YouTube aí, a nossa audiência também está, tem a parte dos vídeos que a gente produz. Hoje o site Rolim Notícias é mais de 10 mil vídeos postados lá, praticamente é uma história da nossa região ali contada, o cotidiano dela contado ali diariamente. São temas, você percebe, são temas bem localizados, locais, são problemáticos, são soluções, são notícias boas, notícias tristes, a gente tem ali também, mas esse material é sempre bem potencializado no nosso portal, o site Rolim Notícias, que foi bem estudado para ter esse nome inclusive no tempo de falar do site, mas é a palavra-chave mais pesquisada nessa região. Ah, legal. Rolim, mais de 100 mil vezes quando eu fui criar o nome do site, não foi apenas pensando no nome, a gente pesquisou uma palavra que realmente fosse fácil, a gente conseguisse um engajamento mais fácil, mais orgânico, tem muita coisa para se fazer, a gente tem muita coisa para aprender, e a gente tem muita vontade de crescer, temos trabalhado muito e o site Rolim Notícias, além da notícia, a gente tem a preocupação de trazer com ela a mais responsabilidade possível. Quem conhece a nossa empresa, que é uma empresa bem consolidada, sólida aqui no Estado, sabe que da responsabilidade que a gente tem, da isenção que a gente tem com a informação, é uma empresa que não tem vínculos políticos, ela é desvinculada da política a partidária, inclusive um do, um do, está no nosso manual de conduta, a desfiliação partidária, nada contra a democracia, mas a gente tem que estar leso, né, o jornalista, ele não pode ter partido, o partido dele é a notícia, a informação, e a gente tem tratado dessa forma e tem dado certo, se Deus nos permitir, a gente vai continuar crescendo e expandindo, se você me permitir, eu vou falar um pouco da rede, que vai fazer parte da nossa parceria no futuro, hoje nós já estamos em Rolim de Moura, com Rolim Notícias, que há um ano a gente fez laboratório, há um ano a gente vem colhendo tudo dessa audiência, e agora a gente começou um trabalho de expansão, já somos parceiros da ORAIT, com o portal do Guaporé, que é em São Francisco, que é a 170 quilômetros de Rolim de Moura, já estamos em Costa Marques, com Costa Marques Notícias, estamos já fazendo a segmentação do site lá em breve, ele já estará qualificado para parcerias, já temos o site Brasilândia Notícias, que inclusive hoje, ele bateu a audiência do Rolim Notícias até agora, eu fiquei espantado com a audiência de Brasilândia, eu falei, pode parar, você vai ter que ficar lá em Brasilândia e vir para cá, mas já estamos em Cacoal, com Cacoal Notícias, estamos em Filena, com Filena Notícias, já estamos aqui em Giparaná, com Giparaná Notícias, que é o .com.br, já estamos em Porto Velho, com P-J-R-O, .com.br, e aí a gente está fazendo agora essa cadeia, essa rede, com a intenção de centralizar a audiência local, assim como a gente fez em Rolim de Moura, com a audiência local, cada cidade dessa tem um representante, tem um parceiro lá, que vai estar produzindo conteúdo, que vai estar fazendo esse material, que vai estar beneficiando essa rede nossa, e hoje Rolim de Moura é o nosso pontapé inicial, é o nosso case de sucesso, que está dando certo, e a gente quer em breve ter mais parcerias com vocês, e agradecer por esse momento, esse espaço, essa valorização, que às vezes o pessoal tem um preconceito por Rondônia, por nossa região norte, que é a gente acaba com a Amazônia, que aqui só tem bicho, que só tem índio, que não é nada disso, a nossa cidade, nosso estado, é um estado muito rico, que esporte a comida, eu garanto para vocês que a carne que vocês comem é daqui, praticamente, aqui do Matrosa, mas a gente tem, a gente tem crescido muito no Brasil, o Brasil tem visto isso também, a nossa região, e a satisfação que está fazendo esse bate-papo com vocês, e pedir desculpa talvez pela forma precária que a gente está participando, porque como disse, eu queria estar lá no meu estúdio, de forma mais agradável, com o ar ligado, mas hoje a gente está promovendo um evento, com o parceiro aqui, então eu estou meio, de forma meio, artesanal aqui, mas fiz questão de parar o meu, 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 meu atendimento lá, para poder, para ter, fazer, porque eu acho que é relevante, é relevante para o site, é relevante para a nossa região, para o estado, e mostrar que o estádio no Dona está forte, o Rolho de Moura tem um grande potencial, e você vai ouvir falar muito mais do site Rolho de Moura, e desses sites que eu, ponto e aí, que, se Deus quiser, até o final de 2021, já estaremos aí com a rede mais potencializada, mais localizada, com a audiência local mais forte, que é o nosso objetivo, o nosso anseio, e agradecer a vocês por essa oportunidade, que é uma oportunidade muito relevante para a gente, que empreende na comunicação, que sente aquilo que é dia, que vivencia a notícia local, saber que tem uma empresa de fora que nos ajuda também com a nossa rentabilidade, de forma indireta ou direta, também valorizando a nossa região, que é pouca, pouca vista, desde o mal visto, é um noticiado de forma negativa lá fora, e não é isso, o nosso estado é muito melhor, muito maior que isso. Muito obrigado pela oportunidade desse bate-papo com vocês. Nós é que agradecemos toda essa visão sobre a região e poder revelar a região e não pode rolinhar toda a Rondônia, você está dominando a Rondônia. Já que vocês querem falar de live, eu vou me permitir já estamos finalizando, vamos lá dentro do evento para mostrar a estrutura que a gente está montando ali. já finaliza enquanto vocês finalizam. Enquanto você finaliza. A Márcia também pode dar o seu recado final enquanto o Gregório vai aí mostrar um pouco mais do evento. Isso aí, pessoal, a gente agradece muito, né, o nosso papo aí com o Gregório, foi muito legal, conhecer um pouco mais, saber um pouco mais da região. Com certeza, a gente fica muito feliz em ter parceiros tão qualificados como vocês, para a gente poder entregar também os melhores resultados para vocês, mas também entregar para os anunciantes uma audiência qualificada em todos os cantos do Brasil, inclusive em Rondônia. e olha a nossa central aqui, ó, central de transmissão. Nossa central está montada, a gente tem uma parte do nosso conteúdo é câmeras robóticas, né? Nossa, bacana. Câmeras, controle remoto, hein, que legal. Pedir para o amigo do som ali, só baixar um pouquinho para não atrapalhar aqui, para a gente finalizar. A gente usa câmera robótica para... Olha, Rondônia já tem câmera robótica, tá bom, né? Que legal, hein, que bacana. Equipamento, câmera 4K. Olha aí, que maravilha, hein? Então, produção de branded contents em Rondônia e contigo. Isso, agora é comigo aqui, vocês ficam daí, eu vou continuar live, né? Se o anunciante precisar de um branded content de vídeo, de texto, podemos falar com vocês que vai sair um material muito bom. Maravilha, que legal. Pode indicar a gente que a gente tem uma sustentabilidade nessa parte do audiovisual que a gente pode acrescentar bem com essas parcerias de futuro aí. vim, né? A gente está preparado para poder atender essa clientela. Além do público editorial em texto, eu vou fazer também um vídeo com toda a região. Recentemente, a gente fez um trabalho para o Cicop, é uma operativa épica. Agora está cortando um pouco a transmissão. Cortou um pouco, cortou um pouco. cortou um pouco o que você falou. Marcia, essa parte final eu não consegui entender você. Eu queria dizer que o anunciante, além do público editorial, vocês também podem trabalhar um conteúdo. Está me entendendo? Está me ouvindo? Essa movimentada deve ter mexido um pouco aí. Caiu. Caiu. Enfim, a gente entende a empolgação de querer mostrar a produção e deu para ver o que tu perguntou, Marcia, ficou claro. Sim, ele está ali produzindo um conteúdo para a marca com um super equipamento, algo muito qualificado mesmo ali, que não é não é uma produção caseira, é uma produção super qualificada. A Marcia tinha perguntado se você também produz branded content em vídeo e era o que você está fazendo ali, é um conteúdo para a marca, é um evento. Sim, a gente tem produzido muito conteúdo e em 2021 a gente tem as pretensões mais ambiciosas na parte de cinema e produzimos documentários da nossa região. A gente tem feito de forma meio a... A gente já fez algumas produções independentes, mas a gente tem uma pretensão e fizemos um investimento nessa parte aqui e a gente vai entrar produzindo documentários da nossa região do Vaporedo, do Rio Vaporedo, do nossos quilombolas aqui. Então, chegaram antes, na verdade, de Rondônia, que estão morando no Rio de Janeiro que a gente fez. A gente tem muita história para contar aí. É verdade. E o povo e a população aí consegue consumir, porque tem a fibra ótica, consegue consumir esses vídeos aí tranquilamente. Isso, eu quero ter esse Rondônia para consumir um tambaqui, porque eu fiquei sabendo agora que é o exportador de tambaqui. Nós somos grandes produtores de tambaqui aqui na nossa região aqui. Sim. É, não, é, realmente, eu fiquei impressionado e eu conhecia por cima mesmo, né, basicamente, nada, nunca me aprofundei, assim, então essa conversa às vezes para nós aqui é uma uma grande revelação, assim, a gente fica super feliz e agradeço aí, Gregório, a sua disponibilidade de estar com a gente, poder mostrar, né, todo o desenvolvimento da região, todo o seu desenvolvimento, seu empreendedorismo, né, em ir criando portais de notícias em todas as cidades, queremos estar juntos aí em todos os seus projetos, estamos desenvolvendo formatos enormes, inclusive, para que você possa rentabilizar melhor o seu conteúdo e também a gente consiga conectar melhor os anunciantes, né, então, eu já nos encaminho aqui para o final da nossa, da nossa live, né, estamos chegando ao final, quero lembrar que a Write Sem Filtro é toda terça-feira às 16, e na próxima live, né, da edição dos Sotaques do Brasil, vai ser somente em 2021, mas nós seguimos na semana com o poder da criação com as convidadas que estão fazendo só, eu vou ter que, só um pouquinho, vou, tá aqui o Gregório tá com um probleminha no áudio lá, tá dando um ruído, então, só para lembrar aqui que o Sotaques do Brasil volta em 2021, né, mas na semana que vem a gente tem ainda uma, mais uma live, né, do nosso Write Sem Filtro, onde a gente vai falar sobre o poder da cocriação da mulher, onde nós teremos os convidados, a Liana Bazzanella, que é Head de Negócios da Duit, né, e presidente da Arca, Associação Rio Grandense de Propaganda, e a Paola Zucchetto Bess, que é CMO da Warren Brasil, né, a Greta Paz, que é CEO da Eixo, e a Andressa Rocha, Founder da Afrotec BR, né, e Head de Operações e Diversidade da BrasilJS, então, a gente vai ter quatro convidadas para falar sobre o poder da cocriação da mulher. E, excepcionalmente, né, nos dias 22 e 29 de dezembro, a gente não vai ter edição da Live All Write Sem Filtro, né, porque a gente vai estar de férias coletivas, mas vocês vão acompanhar aqui no nosso canal o material exclusivo sobre as tendências digitais para 2021, e na última terça-feira do ano, a gente vai fazer uma retrospectiva, o pessoal está pegando lá nossos melhores, melhores e não tão melhores momentos, sabe-se lá o que a turma está aprontando lá para essa live de retrospectiva, mas teremos aí, então, dia 22 e 29 momentos aqui que vão ser gravados, tá, não serão lives, mas a gente vai botar aqui exatamente nos dias para vocês consumirem. Então, agora eu posso desmutar aqui o Gregorio. Agora começou a montagem, começou a montagem aqui, está complicado, a gente está dando certo. Não, sem problema, a gente, isso aqui é ao vivo, né, e a gente sabe que ao vivo nem sempre tem aquela, aquele, aquele ambiente perfeito do estúdio, mas a audiência aqui entende, tenho certeza, e nosso Sotaques do Brasil volta em 2021, nós estaremos aqui terça que vem, contamos com a tua audiência, Gregorio, também, né, terça que vem aí, a gente vai falar sobre o poder da cocriação da mulher, e nos vemos, então, até, até terça, sexta-feira teremos, né, só para os nossos, nossos parceiros, a nossa live de sexta, né, às 16, o Sextou, mas, aqui nos nossos canais, no Facebook, no YouTube, e no Twitter, abertos, é só terça que vem, então, até lá, obrigado, Gregorio, mais uma vez, obrigado, Márcia, obrigado, Sabiano, valeu, então, pessoal, uma boa semana, com vocês. desculpa aí pela, desculpa aí pela, desculpa por alguns transtornos aí, mas a situação, é isso, a gente, a gente tem que trabalhar, estamos trabalhando, é isso aí, é isso aí, valeu, um abraço a vocês, valeu, até mais, tchau, tchau. tchau,